Olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser de silêncios. Nós vamos falar mais uma vez sobre o órgão do sentido, a audição. Certo? Vocês lembram que a gente já falou sobre a audição? Então, vamos lá. Para a gente ouvir uma música tocando no rádio, qual é o sentido que a gente usa? Muito bem, acertou quem disse o ouvido? Nós ouvimos a música no rádio com o ouvido. E o tic-tac do relógio, o despertador? Nós ouvimos com o quê? Com o ouvido, muito bem. Então, todos os sons que nós ouvimos, nós utilizamos o sentido do ouvido. A música, o tic-tac do relógio, os instrumentos musicais, certo? Os pássaros cantando na natureza. Tudo isso nós usamos o ouvido para ouvir, certo? Então, nossa aula foi sobre os órgãos e o sentido. Então, vamos fazer as atividades. E até a próxima. Tchau!